Robert Valdo Menezes, repórter policial, estou aqui na Delegacia de Polícia Civil. É ao meu lado aqui esse suspeito, acusado de ter roubado a moto na última vaca de rádio que aconteceu no CIVAGE GRANDE. Você tem quantos anos? Eu tenho 18 anos. Por que você roubou a moto na vida? É que o cara ficou, não foi só eu não, os caras ficaram convidados para tomar a moto do cara. Como é o seu nome completo? Adriano da Costa Rosa. Você mora em qual barra aqui, Adriano? Novo Tchamelo Aliança. Novo Tchamelo o quê? Novo Aliança. Novo Aliança. Você foi preso em casa? Não, não fui. Na rua. Aí você aproveitou o meu nome da vaquejada e a moto estava lá, você chegou e montou na moto e ele errou. Outro, mas quem? Quem não botava mais tudo? Eu e o Rafael. O Rafael é seu parceiro? Foi. Ele mora também no mesmo bairro lá? Morava na Rosalina. Morava na Rosalina? Foi. O Rafael é de menor ou de maior? Acho que é de maior. Então você confessa que você roubou a moto, mas esse é o Rafael? Foi. A vítima reconheceu, agora você vai ficar à disposição da justiça. Isso. E esse rapaz chegou agora por quê? Ele é seu irmão e está envolvido também nesse roubo? Esse daí ele está aí, ele é meu irmão, mas só que ele não está envolvido nisso não. Ele veio embora de lá e nós fiquemos lá ainda, não tem nada a ver não. Estão pegando ele porque eles estão pegando ele, não tem nada a ver com isso não. Estavam vocês três juntos na vaquejada? Está aí, ele veio embora e eu fiquei com o Rafael lá. Então você é o principal que roubou a moto, não é isso? É, o principal foi o Rafael. Foi o Rafael que segurou o cara. E agora vai ficar a tua situação agora aí? Vai ficar aí. Está certo agora? Nós vamos falar com o Tenente Rilson para nos dar mais detalhes sobre a prisão desse elemento que está acusado de ter roubado a moto nessa vaquejada. Tenente, o senhor, boa tarde. Boa tarde. Tenho uma vaquejada na semana próxima passada e no domingo nós não tomamos conhecimento, porém nós viemos saber já hoje que a vítima nos procurou dizendo que tinha sido assaltado por dois indivíduos. A partir desse momento nós saímos averiguando e pudemos encontrar o elemento e a motocicleta. E conduzimos ele para a delegacia, chegando aqui ele confessou o crime realmente que tinha sido verdadeiro assaltante, ele e outro indivíduo. E a vítima reconheceu ele como um criminoso de ter roubado a moto dela? No momento que nós chegamos com a moto aqui, a vítima se encontrava, quando viu ele saindo da viatura, reconheceu realmente que tinha sido verdadeiro assaltante. Graças a Deus a Polícia Militar no trabalho rápido conseguiu recuperar essa moto, que com você tem a mão deles e eles iam pôr de mancha, até vender para outras pessoas, né, exaltador? Na verdade ele estava andando, esse elemento que foi entrevistado agora há pouco, ele estava andando na moto normalmente, no meio da rua, ele foi encontrado na rua andando na moto. Agora fica a disposição da justiça aí, né? É, nós estamos fazendo a entrega aqui na delegacia para as providências cabíveis.